Existe um erro que é cometido hoje, que é o erro dessa turma militante conservadora, que fica conservadora, autonomenclatura, porque não são conservadores. Mas essa turma da militância conservadora de direita, cristã, patriota, que acha que as pessoas que foram sugadas pela agenda globalista são as pessoas que apoiam a agenda globalista. Isso é uma falácia, isso é uma bobagem, isso é falta de pensar sobre o tema. As pessoas que lutam contra a agenda globalista também estão sugadas pela agenda globalista. Quando você tem os alemães na Segunda Guerra Mundial, ofendendo o mundo, e os ingleses entram na guerra para combater os alemães, os ingleses também estão envolvidos na batalha. Não são só os alemães. Todo mundo parou por conta daquela pauta. Então, se você pega um tema como esse, vamos lá, saiu o filme da Barbie, vamos comentar o filme da Barbie. Isso está errado, não faça isso. Eu fico vendo gente em rede social. Ai, vou fazer um vídeo de 20 minutos para provar que você não deve levar o seu filho para ver a Barbie. Cara, só de você ter parado para fazer esse vídeo, você já levou. Você já foi. Você já está promovendo o filme da Barbie. Então, por que eu estou falando isso? Ah, Fernando, então você está se autocontradizando o que você agora está falando. Então, o que eu estou dizendo para você? Não faça isso. Para que daqui para frente você caia, não caia mais nessas armadias. Saia disso. Então, o que eu quero comentar aqui? O filme da Barbie? Não. Não quero comentar o filme da Barbie. Eu quero aproveitar esse momento para que a gente veja onde nós estamos. Onde nós estamos. Pessoal, nós chegamos num momento que é um momento onde muito facilmente você pode olhar para o Ocidente e falar assim, perdemos. Acabou. Não acabou por causa disso, obviamente. Acabou e a gente percebeu pelas consequências. Nós estamos num momento onde o Ocidente inteiro parou para ver um filme de uma boneca. Uma boneca de merda. Que ninguém nunca gostou dessa bosta. Eu tenho um bocado de filha. Minhas filhas nunca... Ah, tinha uma Barbie lá porque é meio regra, né? É igual o filho ter bola, né? O moleque nem joga futebol e tem uma bola. É normal, né? Ter uma Barbie é normal. Mas, gente, a Barbie já saiu de moda há décadas no Brasil. Outros brinquedos tomaram o imaginário das meninas. Mas a gente está num momento de tédio. A gente está num momento de ignorância. A gente está num momento de pobreza mental. E de falta de cultura tão absurda. Que o mundo adulto parou. O Ocidente parou para assistir um filme de boneca. E comentar. E se envolver. E pagar. E pagar caro. Que cinema é um troço inacreditável. Eu não consigo entender o cinema. Como alguém pode pagar 40 reais para ficar dentro de uma sala escura por duas horas para consumir um produto que ela não sabe se é bom? É diferente de você ir na padaria e pegar um tablito. Você sabe o que é um tablito? Antes de comprar o tablito, eu olho para o preço. Eu olho para o picolé e eu falo. Ah, vale, vai. O cinema não. Você paga primeiro. Aí você entra. Game over. Bom ou ruim. Pagou. Você não paga pelo filme de boneca. Mas, enfim. As pessoas vão para o cinema. E daí a gente teve um absurdo no Brasil que foi. Não é assim. Ir para o cinema ver a Barbie. É a Barbie, cara. As pessoas têm que se vestir. É um evento. É um evento, cara. Ir ver o filme da boneca é um evento. Você tem que se vestir da boneca. Aí as mulheres vão de rosa. E os homens também. Aí você tem um monte de gordo, da perna peluda, de saia. Para ver o filme da boneca. Então, cara. Olha. Quando você pega a literatura brasileira, por exemplo. Você vai ler Machado. Você lê Adolfo Caminha. Você lê Euclides da Cunha. Enfim. Jorge Amado é maravilhoso nesse sentido. Você começa a ler literatura brasileira. Aí você vê assim. O que os jovens faziam nos anos 30. Nos anos 50. O que os jovens faziam. Então, você vê. Os jovens se reuniam na praia de Botafogo. E eles ficavam ali caminhando. Flertando. Na caminhada. Flertavam ali as moças. Os rapazes. Aqueles mais ousados. Sentavam ali. Sentavam ali nas calçadas. Para fumar o seu cigarro. Então, você tinha uma vida. Que era uma vida que girava em torno ali. Da contemplação. A contemplação do outro. A contemplação da paisagem. Aquela vivência. Aí você tinha aquela intelectualidade jovem. Os bares ali na praia. Então, o que era a vida jovem? A vida jovem era uma vida para frente. Era uma vida de olhar para frente. Olhar para o mar. Sonhar com a Europa. Olhar para as moças. Sonhar com o casamento. Sonhar com os filhos. Quando você pega um movimento como a gente está vendo hoje. Esse movimento é imbecilizante. Não é só o filme da boneca. Isso aqui, como eu estou dizendo. Isso aqui é um grão de areia. Que assim, né? Quando o copo transborda. Transborda pela última gota, né? Mas você tem todo um copo cheio de água ali. Quando a gente olha para o que está acontecendo. Você vê o seguinte. As pessoas perderam toda a capacidade mental. Porque tudo o que está envolvido nessa história do lançamento do filme da boneca é idiota. E as pessoas não apenas perderam a capacidade mental. Nós estamos num ponto onde as pessoas estão perdendo a capacidade reprodutiva. Você consegue entender o ponto que nós estamos? Você ter marmanjos de vestido rosa, de bota, de rasteirinha para ver um filme de boneca. Esse cara, ele não consegue se reproduzir. Esse cara chegou num nível, tal, onde ele perdeu a capacidade animalesca. Não é mais a capacidade humana. A capacidade humana, muita gente não tem. O cara não perdeu a capacidade humana. Ele perdeu a capacidade do animal. Ele não consegue reproduzir mais. Bicho, nós estamos nesse ponto. Nós estamos nesse ponto da sociedade. Assim, não tem como você olhar e não entender que nós estamos vivendo o fundo do poço. Agora, estamos vivendo o fundo do poço. Eu detesto falar sobre esse tipo de coisa porque sempre gera aquela contra-reação que é a contra-reação de fundo do poço. Que é a pessoa se desesperar com a situação da coletividade. Ah, Fernando, você está certo. Você está certo. Ah, o mundo acabou. Tá, e aí? Não, e aí nada, pô. O mundo acabou. Gente, pelo amor de Deus. Nós estamos há anos falando. Saiam desse abismo. Saiam desse abismo de viver nisso. De viver por conta disso. De ficar pra comentar essas coisas. Ai, tá lá. Saiu o filme da boneca. Eu tenho que ir lá. Ai, eu vou comentar. Ai, eu vou produzir contra. Ai, eu vou provar que, na verdade, se você tem... Se você é cristão, você não pode ver o filme da Barbie. Se você educa o seu filho, você não pode ver o filme da Barbie. Ai, fica essa luta. É igual a Xuxa lá. Vamos rodar a música da Xuxa ao contrário? Porque daí... Cara, para com essa merda. Se liberta desse... Gente, a modernidade não tem nada pra te oferecer. Agora, não se engane. Ela não vai te deixar no vácuo. A modernidade não vai te deixar vazia. Não pensa assim. Ah, eu sou contra tudo isso daí. Eu não sou da modernidade. Eu sou católico. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu não estou mais metido na política. Ok. Agora, não pense que você está fazendo algo. Muito pelo contrário. Entenda. Você não está fazendo. Você não está se envolvendo com a modernidade. Você não está se envolvendo com a política. Você não está se envolvendo com o mundo cultural popular do Brasil. Tudo é não, tá vendo? É tudo negativo. Ok. E o que você está fazendo? Porque agora você tem que começar a crescer. Você tem que começar a olhar pra frente. Agora você tem que começar a falar assim. Pô, beleza. Eu parei de fazer as bobagens. Ou seja, estou na estaca zero, né? Parei de fazer as bobagens. Parei de andar pra trás. Parei. Ok. Mas e agora? Como que você vai fazer pra chegar lá onde você queria chegar? Porque você só parou de andar pra trás. Agora você tem que andar pra frente. Andar pra frente, gente. Sabe, cara? Olha, quanto trabalho a gente já fez aqui gratuito. Mais do que isso, não tem o que fazer. Eu sei que tem um monte de gente que me odeia. Tudo é por causa do bolsonarismo. No fundo, tudo é por causa do bolsonarismo. Ninguém me odeia por outro motivo. Pelo menos eu imagino. Espero. Quanto trabalho a gente já fez aqui no canal? Literatura infantil. Aí eu vou lá, pego os livros de literatura infantil, leio. Porra, eu barbado, lendo livros de literatura infantil. Aí eu venho e gravo um vídeo ensinando. Análise, como analisar a obra da Cecília Meirelles. Como analisar a obra do Manuel Bandeira. Aí, como fazer com que esse livro fique atrativo pro seu filho? Aí eu fiz Stephen King, já mais pra juventude. O Corvo, do Paul. Comecei a fazer um monte de vídeo gratuito. 0,800. Você só tem um trabalho. Dá play no vídeo. Aí depois você compra o livro onde você quiser. E bota o teu filho. Ensina o teu filho a gostar de literatura. Gente, se você ensina o teu moleque a gostar de literatura quando ele tem seis, sete aninhos. Acabou, meu irmão. Você nem precisa de gostar de literatura. O moleque gosta sozinho. Ele não vai precisar. Ah, mas tudo tem que ter um exemplo. Para de pôr dificuldade. Se você fala assim, Fernando, eu já tenho 60 anos e já era. Eu já é game over. Eu já perdi. Cara, ok. Muda a vida dos teus netos. Mas não fica assim. Ah, e o Brasil acabou. Ah, e o Brasil não tem jeito. Gente, que se dane o Brasil. É óbvio que o Brasil não tem jeito. É claro que o Brasil não tem jeito. O Brasil tá por conta da política aí. O Brasil tá por conta da Copa, da política, do Carnaval, do jogo do bicho. Jogar na Mega Sena. Vai ter sorteio agora. Acumulou tantos milhões. O Brasil não vai mudar. É esta bosta aí. Não vai mudar. Agora, e você? Você não precisa afundar junto com o Brasil. Você não precisa afundar junto com o Brasil. Então, gente. Sabe? Faz assim. A gente tá aqui fazendo essas... Por que a gente faz esse trabalho? Sinceramente, vou ser honesto com vocês. Eu já enchi o saco dessas lives de domingo. Mas faz muito tempo. Faz muito tempo que eu enchi o saco dessas lives. Agora, tá. O que eu faço, então? Eu não tenho opção. Porque se eu deixo de fazer essa live, eu perco o contato com o público em geral que só quer saber de política. E eu tenho o objetivo de puxar essas pessoas e falar. Gente, pelo amor de Deus, acorda. Pelo amor de Deus, acorda. Tá aqui conteúdo gratuito. Ó, tá aqui. Quantas vezes a gente faz... A gente tem aqui as aulas de filosofia pra membro. Toda quinta-feira. Ou seja, o cara, ele só vê se pagar. Ele só assiste as aulas de quinta-feira se ele for membro do canal. O que a gente faz? Por toda hora a gente fala, não, pega a aula de hoje aí, bota aberta aí pro pessoal ver. Quantas aulas para membro nós temos aqui que são abertas? Né? A gente fez uma aula agora, quinta-feira, sobre artes. Porque a gente acabou de lançar o curso. Fizemos uma aula, quinta-feira, sobre belas artes. Artes clássicas. Né? Todo mundo ouve falar. Ah, quais são as artes clássicas, né? São seis as artes clássicas. Você sabe quais são? Né? Você sabe o que é escultura? Você sabe o que é pintura? Você sabe como é a história, né? Da literatura? O que é poesia, música, dança? Você conhece as artes? Você sabe como funciona? Né? Você sabe qual foi o desenvolvimento da arte ao longo da antiguidade, desde a Mesopotâmia, da Babilônia Antiga, né? Até hoje. Você conhece isso? Você sabe qual é a filosofia da arte? Você sabe apreciar uma obra de arte? Você sabe como ouvir uma música clássica? Como fazer a audição da música clássica? Não é só apertar o play. Se fosse só apertar o play, todo mundo ouvia. Por que as pessoas não ouvem Mozart, mas ouvem El-Chan? Aí tem um motivo disso aí. Então, não é só apertar o play. Porque se você aperta o play na música clássica, você acha um porre. Então, tem algo sobre isso. Criamos um curso. Enfim. Tá aí. Lançamos o site. Agora. Independente do curso. Porque, é lógico, a gente sabe, pô. O curso é um curso maravilhoso. É um troço absurdo. Agora, a gente sabe, lógico. O Brasil é um país pobre. Tem muita gente que não vai ter dinheiro para fazer. Aí a gente fala assim. Se dane o cara. Não tem dinheiro, não faz. Não, pô. Vamos lá. Vamos fazer umas aulas grátis aí. Vamos fazer umas aulas abertas aí. Fizemos aula quinta-feira. As pessoas viram. No final, até fiquei surpreso. Se você olhar lá, eu acho que umas duas mil pessoas já assistiram a aula. Que eu vi. Aquela hora tinha umas duas mil pessoas. Mas quando a gente fez aula na quinta-feira ao vivo, deu umas 120 pessoas ao vivo. Você veja. Aqui nós estamos falando de política. Tem 640. Você bota aí cinco vezes. Quatro vezes. Cinco vezes o público. Aí eu te pergunto. Qualquer um. Todos os 640 que estão comigo aqui agora. Eu tenho certeza que todos os 640 vão concordar. O que é mais importante? Artes clássicas ou a política brasileira? Todo mundo vai concordar. É arte. Tá. E por que você está aqui e não estava lá? Vontade. Não estou culpando você, não. Não estou culpando você, não. Porque eu entendo isso. Não é porque você é burro. Não é nada disso. Eu entendo isso. Como eu estou dizendo. Mozart não é agradável. Se você coloca Mozart para ouvir, a primeira coisa que vai acontecer. Você vai prestar atenção um minuto. e você vai começar a viajar e pensar em outras coisas. É natural. É assim mesmo. Agora, tem que ser assim? Não. É possível eu ter o mesmo prazer ouvindo música clássica que eu tenho ouvindo música popular brasileira? Ouvindo rock dos anos 90? Muito mais. Poxa, como que eu faço? Esse é o trabalho que a gente faz. Porque você, todo mundo sabe. Música clássica é melhor do que música popular. Literatura clássica é melhor do que ficar lendo livro do Augusto Cury. Do que ler livro do Paulo Coelho. Só que as pessoas leem Paulo Coelho e Augusto Cury e não leem Shakespeare. Por quê? Porque Shakespeare não dá prazer. Mas se Shakespeare é melhor do que Paulo Coelho, por que Shakespeare não dá prazer? Porque o prazer não é bom? O prazer não vem de Deus? É impossível. Haver bondade fora de Deus. Então, se a bondade, se o prazer, se o regozijo, se o gozo vem de Deus, por que você tem mais prazer lendo Paulo Coelho do que lendo Shakespeare? É porque você não sabe apreciar o prazer. É como uma pessoa que pega um vinho, um vinho francês de 300 reais, toma e fala assim, nossa, horrível. Aí vai no supermercado e compra aquele vinho chapinha, aí toma e fala, nossa, que delícia. É óbvio que essa pessoa está errada. Ah, Fernando, mas tem gostos e gostos. Não, sim, tem gosto e gosto. E o gosto dessa pessoa está errado. Ah, eu tenho que gostar? Não, você não tem que gostar. Agora, se você gosta de vinho, você tem que entender. Você precisa aprender a degustar um vinho pra você entender, chegar no ponto de você falar, caraca, entendi por que o chapinha é ruim. Agora eu entendi. Então, isso é um processo de formação. Isso é um processo educacional. Você tem que passar pelo processo educacional. Então, você tem que se educar. Você tem que entrar nesse processo educacional pra você falar, cara, é verdade, eu entendi. Eu sou um consumidor de porcaria. E eu quero mudar. Mas eu confesso. Eu não sinto prazer consumindo alta cultura. Eu não sinto prazer consumindo arte. O meu prazer está naquilo que é popular. O meu prazer é chegar em casa, abrir uma latinha e assistir Netflix. Quando você faz essa confissão, você... É a teologia confissional de Agostinho. Quando você faz essa confissão, você... Ok, chegou na estaca zero. Agora vamos crescer. Gente, o que eu vi essa semana aí... O Celino colocou, né, aspas, né, parênteses. O Celino colocou na tela o link. Se você quer estudar com a gente, se você quer fazer o curso de artes clássicas com a gente, é um curso maravilhoso. Eu não vou explicar aqui no detalhe, eu já expliquei algumas vezes. Entra lá no site. O site é autoexplicativo. No site tem tudo que você precisa saber. www.artesigma.com.br Você entra lá no site, lá tem tudo que você precisa saber. Se você ficar com dúvida, lá vai ter um contato, alguma coisa lá, um e-mail que você escreve e a gente te responde. Tá bom? Se você quer estudar com a gente, entra nesse site aí. O curso vai começar dia 14 de agosto. Então, fique atento. Por quê? Brasil, as pessoas deixam tudo para a última hora. Não deixam para a última hora. Tem desconto. Temos nosso cupom de desconto. Se você quiser... Vale até quando? Vale até terça-feira. Até terça-feira. Então, você tem aí mais 48 horas para fazer a sua inscrição com o desconto. Passou? Passou o desconto? Não tem problema não. Continua fazendo com preço cheio. Então, você vai lá, faz a compra e coloca cupom live, cupom live. Colocou isso aí, você vai pegar o desconto. Mas beleza. Vamos avançar. Aqui.